Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Bola azul, número 5. Bola no suporte, o globo sendo identificado para o sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7 conta com sorteios às segundas, quartas e sextas. Bola cinza, número 8. Vamos seguir sorteando. Você ganha prêmio a partir de 3 acertos. E agora passaremos ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência tem dupla cena. Bola vermelha, número 1. Calma, você ainda tem chances. Tudo pronto para o sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Já foi realizado o sorteio da quina. Agora você conferindo o Super 7. Bola cinza, número 8. Gabriela, nossa garota da sorte, apresentando. Você conferindo. Vamos seguir sorteando. Você ainda tem chances. Sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. No Super 7 você ganha prêmio, acertando de 3 a 7 colunas. Bola amarela, número 2. Agora sortearemos o número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Vem sorte, vem sorte. Bola vermelha, número 1. Passaremos agora ao sorteio do número correspondente à última coluna. A coluna de número 7, bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode ser agora, hein? Bola branca, número 0. Obrigado, Gabriela. Sorteio validado.